Oi pessoal, beleza? Neste vídeo nós vamos resolver duas questões de regra de 3 Vem com a gente aprender matemática, por boa gentileza Para fazer uma geleia, Dona Helena usou 3 kg de açúcar e 2,5 kg de frutas Se ela tem 4 kg de frutas, quantos kg de açúcar deverá usar para fazer a mesma geleia? Olha só, eu tenho 1 kg de açúcar, 3 kg de açúcar Vai pegar quantos de frutas? De frutas vai pegar 2,5 kg Ok? 2,5 kg de frutas Se tiver 4 kg de frutas, cabem aqui, quantos kg de açúcar? X As setinhas, pessoal, as setinhas, eu aponto para onde está o X, está aqui embaixo, está para baixo Perceba o seguinte aqui, aumentei as frutas, logo eu tenho também que aumentar o açúcar Quanto mais frutas, quanto mais frutas, mais açúcar tem que ter Então as duas vão aumentar, então é setinha para o mesmo lugar, está para baixo, vai para baixo São diretamente agora, pessoal Fazer aqui para o lado, fazer bem aqui assim Só a multiplicação cruzada, esse vezes esse, vezes esse É só fazer logo, X igual, 3 vezes 4, dá 12, não é isso? Divide por 2,5 Então o X igual, se você for dividir 12 por 2,5, vai chegar um valor de 4,8 kg de açúcar Isso aqui é a letra, letra B Ok? Vamos para a próxima aqui Vamos para a próxima Olha só Com velocidade média de 700 segundos por hora Fui de carga de uma cidade A para uma cidade B em 16 minutos Se o percurso de volta for feito, foi feito em 12 minutos Qual a velocidade média na volta? Bora montar aqui em regra Se eu for em uma velocidade de 60 km por hora, é isso? O tempo aqui, ó, é de 16 minutos 600 km por hora, 16 minutos Mas se fosse 12 minutos, que o tempo, né? Qual seria a minha velocidade aqui, ó Qual seria a minha velocidade? A setinha aqui Aponto para o X, mas não precisa nem fazer, ó Porque Velocidade média e tempo é sempre, sempre inverso Sempre inverso Para baixo, ela vai para cima Ok? Como são inversos, eu posto aqui multiplicação em paralelo Paralelo É só fazer aqui, ó X igual 60 vezes 16 Dividido por Por 12 Posso aqui também, se eu quiser, ó Simplificar, né? 60 por 12 Dá 5 Isso, dá 5 Sobrou aqui, ó Sobrou 5 vezes 16 Dá 80 km por hora Que é a letra C Ok? Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL